A CIDADE NO BRASIL Ah O que é? O que é? Cara bestado Meu Deus Meu Deus, ele se tocou, mano Vou tentar ajudar o peixe Nossa, nice DH Nossa, é gasta Não, não Não, 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 não 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 Não, não, não Não, não, não Nossa, deu certo, mano Vou ficar apertando AD, AD, AD Ao invés de girar o analógico Porque eu não estou com o analógico Vai manter Vai manter Quero recuperar meu sprint Meu Deus Meu Deus Vou sair daqui Vou sair daqui Porque a Cloudest Viver pro mesmo lugar Uma balançada Vou sair daqui Vou sair daqui Não 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 Eu posso dar um Nem Não Mas queira uma jungle Ai... Quase... Ah, droga, achei que ele ia fadiga Outra... É, marca Outro estilo No controle eu não tomaria esse hit Double back do teclado é um lixo Não consigo fazer meu sprint voltar, mano? Consegui Ai ai... Caramba, cara... Mano, eu achei que eu era mais podre no teclado, mano Até que eu to conseguindo ter reflexo pra fazer as play Cara, você voltou no pier O cara realmente voltou no pier Depois de ficar trinta minutos procurando nele, mano O cara realmente voltou no pier Ah, ele tinha ficado de costas ali mesmo Achei que eu tinha visto errar Ah, vou ficar rodando a check nem o Zedemon, mano Ah, estoquei Desculpa, Zedemon Ela achou que eu ia pular Demorou Demorou tacar Vou recuperar meu sprint, mano Tá comendo meu sprint, desgramento ymã Tio 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 Sai de perto do base Eu vou correr daqui A gente me tirar da partida Socorro galera O Comp Blight quer me matar Ele quer me dar 3 suks Ganhar a publica dele Eh Meu Deus velho Meu Deus velho O que que esse Blight tá fazendo Mano o cara bateu de costas Meu Deus velho